E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, quem fala é o Junior Silva, estamos de volta com o Tecru 2 aqui no canal, então já deixe seu like se você é novo no canal, se inscreve no sininho, rapaziada, terminou de sair aí o trailer e todas as informações possíveis da próxima atualização do Tecru 2, é claro que o capítulo 2 vai chegar bem depois, então as informações do capítulo 2 vai chegar muito depois, lembrando também aí rapaziada que esse vídeo aí do fundo era meramente ilustrativo, que é o vídeo da atualização, E é claro, eu ainda estou em viagem, então relaxe, tranquilo? Então vamos lá rapaziada, saiu o trailer da nova atualização do Tecru, tivemos aí novas informações de novos veículos, quantos veículos vai chegar nessa atualização, nessa primeira parte, confirmações da volta de alguns veículos de Live Summit e confirmação de alguns veículos que já irão chegar, né, que vai chegar pra nós aí, que tava todo mundo na dúvida E é claro que eu vou fazendo os vídeos ali, soltando um pouco pra rapaziada, ó, tropa, vai chegar tal veículo, tal dia, tal, 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 e assim vai, tranquilo? Então no trailer você pode pegar aí principalmente os carros do passe, que foi o que nós citou durante os vazamentos, é claro que apareceu um ou outro ali a mais, os itens ali bem interessantes que vai chegar pra vocês, e também as novas corridas do passe, tranquilo? Então rapaziada, deixa o like, se inscreveu aí no novo no canal, opa, olha quem passou ali de fundo, foi ela mesmo rapaziada, a CBR tá confirmada, tranquilo? Então aproveitei aí o trailer da nova atualização do Tecru que acontece amanhã, e é nóis! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau O que é isso? 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 O que é isso?